Bota a touca, lava-laba, bota essa touca de cabelo Aí galera, aqui é a primeira temporada aqui do jogo entre Vila Real e Vila Rica Aqui no estádio Rosiana Sarney, é o setembro aqui da cidade operária Eu quero só um minutinho, uma palavra Eu quero que ele tenha um jogador, pessoal Hoje, ele tem um jogador fundamental, é um dos maiores jogadores que cai pelo lado que eu jogo Então nós temos que ter atenção a essa marcação do meio, pô Meu time só corre para um lado e deixa o outro lado vazio, entendeu? Vamos se ligar nesse tipo de jogada, pô Tem que falar, tem que conversar com você dentro de campo Mas você é todo lado de fora Ah, esse turma, não adianta a gente estar gritando, 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 gritando É, pô Rápido, pessoal, olha Por que? Ganhar esse final Eu não imaginava meu time, não imaginava Não, 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 não É, sério, chega porque no time é bom, pô Vocês são os crades, porra Vocês são o melhor, porra Porra, essa aí, caralho Vamos lá, vamos lá De ser proteção Pai nós, que tá no céu Santificado, seja o voto nosso Venha nós, que eu voto rei Virei a vida como nos bastais Aqui na terra como no céu Nos cleofas, cada dia nos dalluz Perdoai a nossa ofensa Aqui como nós, perdoamos aqui nosobes Não deixe de cair em desatão, mas em grado e mal, amém Ale Maria, cheia de graça em nosso corpo Bendito a vossa brasileira, bendito ao fundo do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora 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 Um, dois, três, Jesus, um, dois, três, Vila Rica Um, dois, três, Jesus, um, dois, três, Vila Rica Já dei duas, três, galera, cê vê Três, graça, porra Três, três, graça, porra